Pelos prados e campinas verdejantes eu vou É o Senhor que me leva a descansar Junto às fontes de águas puras Repousantes eu vou Minhas forças o Senhor vai animar Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Há um banquete em sua casa Muito alegre eu vou Um lugar em sua mesa nos preparou Ele hoje Minha fronte e me faz ser feliz E transborda minha toça em seu amor Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Amém Amém Amém